Apesar das dificuldades temporárias que o país atravessa, agravadas ainda mais pela crise sanitária mundial, o Presidente da República garantiu ontem que está a ser feito um esforço para saldar todas as dívidas devidamente certificadas. Por seu lado, admitiu ser uma questão de preocupação dos empresários com negócios em Angola e sendo muitas vezes fator inibidor para o incremento da sua atividade no país. A Espanha vai ampliar em 200 milhões de euros a cobertura de risco das exportações para Angola, segundo o anúncio feito pelo Primeiro-Ministro Espanhol em Luanda. O chefe de governo espanhol sublinhou também que a situação económica de Angola é complexa, tendo impacto nas trocas económicas entre os dois países. Contudo, Angola é o terceiro fornecedor de Espanha na África Subsariana, ligados maioritariamente a produtos energéticos. A taxa de câmbio média de Kwanza registrou variações, situando-se nos 623,147 para o dólar e nos 739,551 para o euro. A subida de novos casos de infecções da Covid-19 em algumas regiões pressionou os preços do petróleo nos mercados internacionais, devido ao pessimismo quanto à evolução da procura pela matéria-prima. Em Londres, até ao meio-dia, o brand recuava 0,22% para 63,1 dólares por barril, enquanto em Nova Iorque o WTI sedia 0,05% para 59,6 dólares por barril. Os preços dos produtos registraram variações. O trigo encerrou a negociar nos 633 dólares e o feijão apresentou uma subida de 0,18% para se fixar nos 56,2 dólares. No mercado europeu, as bolsas iniciaram a sessão de hoje em queda, corrigindo dos ganhos das sessões anteriores, apesar do otimismo indicado pelas bolsas norte-americanas, que encerraram em terreno positivo. Contudo, inverteram a tendência e estiveram a valorizar. O Eurostox, índice que agrega a 600 maiores cotadas do continente, avançava 0,08% para os 437,19 pontos. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto